Alerta utilidade pública, vem aprender a escolher fruta sem ter que ficar amassando as pobres, coitada. O macete da melancia é o seguinte, essa parte verde escura, se ela tiver maior é porque tá verde. Essa parte verde clara tem que tá mais aberta pra ela tá madura. E quando você bater, ela tem que tá firme, não pode tá oca. Oca é porque passou do ponto. Abacaxi é muito simples, você puxou a coroa de cima, saiu, tá maduro. Se você puxar e não sair é porque tá verde. O melão, quando ele tá esbranquiçado assim, é porque ele tá verde ainda. Ele tem que tá bem amarelinho, mais amarelinho é maduro. O abacate tem que tá fosco, se ele tiver brilhando é porque ele tá verde. Se ele tiver contá-lo soltando assim é porque tá no ponto. Limão, se ele tiver assim ó, cascudo, grosso, ele tá verde, não tá bom. Ele tem que tá lisinho assim ó, isso significa que ele tem bastante suco e você pode levar ele pra casa. Fiquei sabendo que manga é o que vocês mais apertam, né? A manga, vocês vão levar as mais clarinhas, essas que estão menos foscas, sabe? Essa escura e fosca aí tá muito verde ainda. Levem as mais vermelhas e claras. Maracujá é o mais fácil, quanto mais feio, mais pop ele tem. Se ele tiver lisinho assim é porque ele tá verde. Tem que levar os mais enrugadinhos, são mais pesadinhos, mais cheios de pop.